Beleza! Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula sobre gestão estratégica com IA. Eu sou o Kelvin Weiss, daqui a pouco me apresento um pouquinho mais para vocês. Como eu falei, gestão estratégica com inteligência artificial. Como que a gente prepara a gestão de organizações e times para lidar com inteligência artificial? Daniel, vocês estão aqui e está todo mundo correndo atrás de informações sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial, de fato, ela tem um poder como talvez... Faz tempo que a gente não tem talvez uma tecnologia tão disruptiva, capaz de modificar tanto a forma como a gente se organiza, como a gente trabalha, como a gente se relaciona também com as pessoas. E a gente precisa se preparar melhor dentro das organizações para fazer uma gestão adequada. Não importa qual tipo de tecnologia que você está trabalhando ou quais tecnologias estão surgindo agora e vão surgir daqui 10, 15 anos. Muito da gestão, ou quase tudo sobre gestão, é muito sobre pessoas. Esse é um grande desafio que a gente tem. Então, como é que a gente se organiza? Como é que a gente organiza a nossa equipe? Como é que a gente faz essas coisas fluírem dentro da organização para a gente usar o máximo da inteligência artificial de uma forma eficaz, de uma forma eficiente e evitar desperdícios, tá? O meu nome é Kelvin Weiss, para quem não me conhece ainda. Eu tenho minhas redes sociais aqui para vocês me seguirem, quem eventualmente não está me seguindo lá. Ainda tem um QR Code mais bonitinho aqui. Hoje eu trabalho como consultor de organização de performance, business performance, organizações de tecnologia, basicamente, ajudando elas a conseguirem entregar mais qualidade, produtividade, foco em resultados. Vou encurtar um pouquinho a história aqui. Se vocês quiserem, depois tem um LinkedIn lá e a gente pode trocar mais informações sobre essa questão de história. A verdade, pessoal, é que quando eu começo a falar de inteligência artificial, que é o nosso plano de fundo na nossa conversa, não me vem outra coisa senão essa frase aqui do Charles Darwin, que diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E a gente está passando por um momento de disrupção. A gente está passando por um momento onde as mudanças vieram fortes. A gente acabou de sair de um momento desse, que foi a famigerada pandemia. A gente passou dois anos aí, pelo menos 21, 22, foi pauleira, não foi? Principalmente para quem trabalha com... Para todo mundo foi, mas profissionalmente, eu acho que para quem trabalha com tecnologia ou passou por alguma coisa relacionada à tecnologia, os dois anos foram bastante difíceis, bastante intensos, de muitas mudanças, sem necessariamente a gente saber o que ia acontecer nos próximos meses. Veio 2023, deu uma acalmadinha, a gente achou ufa. Posso dar uma respirada aqui no negócio? Só que no final de 2023, no último trimestre de 2023, iniciando 2024, a gente leva uma pedrada grande, entre aspas, com a evolução, com o hype da inteligência artificial. E a verdade é que a gente vai precisar, sim, se adaptar a essas mudanças. E a adaptação é transformação. Transformação, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, e não é fácil. Todos que estamos passando por isso com a questão da inteligência artificial, vamos passar como indivíduo e vamos passar também como dentro das próprias organizações. Como que elas vão usar a inteligência artificial em proveito próprio? Porque usar de qualquer maneira é uma situação. Usar de uma forma que vá trazer vantagem competitiva para elas, para essas organizações, é outra questão. E é um pouco disso que a gente vai conversar também ao longo aqui da aula. Só para fazer alguns paralelos em relação a comparações do poder da IA, de movimentações do que ela pode causar, algumas pessoas comparam o poder da inteligência artificial, o que vai causar, ou está causando já no nosso ambiente, como que aconteceu com a internet lá em 95, 96. Eu imagino que muitos daqui ainda não nem trabalhavam naquela época, outros sim, assim como eu não trabalhava, mas era adolescente. E eu vi de perto a transformação que a internet causou em todos os nossos relacionamentos, os negócios e tudo mais, e foi uma ruptura grande. Tem algumas pessoas que estão indo um pouco mais longe. Comparando a inteligência artificial, o poder da inteligência artificial, a capacidade dela causar uma disrupção, tal como a eletricidade fez na humanidade. Comparar com a internet é uma situação, certo? Agora, comparar com a eletricidade, imagina o que era o mundo antes e depois da eletricidade. Então, a descoberta da energia elétrica e saber manusear e usar a nosso favor, algumas pessoas estão comparando o que vai ser a inteligência artificial daqui para frente. Então, o que a gente pode esperar, na verdade, é um cenário de grandes mudanças. E mudanças que a gente vai precisar se adaptar de alguma maneira cada vez mais rápido. E, de fato, está causando profundas transformações de negócios hoje. Hoje a gente já tem transformações. Então, algumas coisas assim, automatização de processos, atendimento ao cliente, já está sendo muito usado para fazer atendimento ao cliente, análise de dados avançadas. Então, meu cunhado, por exemplo, tem uma startup que lida com o gerenciamento de ativos marítimos. E quase todo o produto dele hoje é em função de utilização da inteligência artificial para cálculos de melhor rota marítima, cruzando diversos dados sobre temperatura, clima, vento, maré, em busca de uma melhor logística e de economia de combustível de um navio que é o maior preço do frete. E tudo isso já através da inteligência artificial. Personalização de vendas, você ser recebido ou ser ofertado para você coisas que façam mais sentido na tua vida, tomada de decisão aprimorada, cadeia de suprimentos, logística, recursos humanos. Enfim, potencial aqui, a gente já está vivendo profundas transformações. Tem essa estatística que é interessante, não sei se vocês já viram, o ganho em completar atividades de código. Com somente a pessoa fazendo e a pessoa sendo monitorada, ajudada por um copiloto de inteligência artificial. A tendência é que a gente se torne cada vez mais produtivo. Uma outra pesquisa fresquinha sobre como a inteligência artificial está causando transformações no negócio. Essa pesquisa, esses dados que vocês estão vendo aí no slide, pessoal, é uma pesquisa que saiu hoje, inclusive, da BCG, Boston Consulting Grouping. Olha que interessante, 71% dos executivos foram 1.400 executivos pesquisados e 71% deles disseram que eles têm plano de aumentar os investimentos em tecnologia em 2024. Isso muito alavancado pela inteligência artificial. Esse número, comparando com o número, com a mesma pesquisa de 2023, são 11% a mais. E mais do que isso, a chamada atenção, 89% dos executivos pesquisados, eles estão colocando o uso da inteligência artificial, AI, ou inteligências generativas, no ranking dos top 3 prioridades para 2024. Então vai ser cada vez mais comum a gente observar a estratégia das organizações, explícitas ou implícitas, e a gente vê lá grande parte ou boa parte dessa estratégia voltada à utilização da inteligência artificial. Agora, olha que interessante isso aqui, olha a onda que está vindo sobre a inteligência artificial. Uma onda global de aumento do uso da inteligência artificial. 71% dos entrevistados disseram, eu vou aumentar meu investimento em tecnologia, nós vamos gastar mais em tecnologia esse ano. Só que 85% disseram o seguinte, nós vamos investir mais em inteligência artificial. Qual que é a leitura que a gente faz aqui? Mesmo os executivos e as empresas que disseram, não, nós não vamos gastar mais dinheiro em tecnologia do que nós gastamos em 2023, estão dizendo, nós vamos gastar o nosso dinheiro preferencialmente com inteligência artificial, percebe? Então mesmo quem vai manter o mesmo orçamento de 2023, vai realocar esse orçamento em projetos de utilização de inteligência artificial. E na minha visão, o que está acontecendo hoje, o que tem potencial para acontecer, é uma nova corrida do ouro. Uma nova corrida para a inteligência artificial. Vocês percebem? Está todo mundo meio querendo aprender, querendo saber as empresas, os CEOs, eu quero usar, preciso usar, como é que eu faço, profissionais que sabem operar com isso, pessoal técnico para implementar, como é que eu uso um chat GPT da vida dentro da minha organização, como é que eu uso outras inteligências artificiais para me ajudar no dia a dia, como é que eu uso um copiloto para ser mais produtivo no meu dia a dia. Então há uma corrida para a inteligência artificial, assumindo que, possivelmente, as organizações que saírem na frente e fizerem isso bem feita, vão ter algum tipo de vantagem competitiva, ainda que seja uma vantagem competitiva temporária. Quando a gente está falando de recursos, inteligência artificial é um recurso, ela pode te trazer uma vantagem competitiva, mas ela sempre vai ser uma vantagem competitiva temporária. Uma tecnologia, ela nunca vai te dar uma vantagem competitiva eterna ou duradoura. O que eu estou falando aqui, pessoal, de vantagem competitiva, tá? Vantagem competitiva, eu estou falando de aquilo que te sobressai do teu concorrente, aquilo que faz você ser diferente dos outros. Então sempre, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de gestão, existem os recursos da organização, certo? Quando a gente está falando desse tipo de recurso, principalmente tecnologia, ele é sempre temporário. Logo, as empresas podem sair à frente, mas logo outras organizações também conseguem alcançar. Então há um certo nível de corrida à implementação da inteligência artificial, exatamente para essas organizações aproveitarem esse momento e terem algum tipo de vantagem competitiva, se aproveitarem desse momento para fazer, gerarem mais valor. Isso me lembra uma frase do Rupert Murdoch, cara da Fox, que ele fala que o mundo está mudando muito rápido e que não é mais o maior que bate no menor. É o mais rápido que bate no mais devagar. Agora, diante disso tudo, diante dessa capacidade de disrupção que a inteligência artificial está nos fornecendo, das mudanças que a gente está vendo que vai acontecer e que já estão acontecendo, a gente não pode esquecer que ainda é tudo sobre negócios e sobre geração de resultados. A gente precisa observar a inteligência artificial como sendo um recurso para as organizações e que esse recurso para essa organização precisa gerar algum tipo de resultado. O que eu vou ganhar e o que eu não vou ganhar? Como é que eu vou usar e como é que eu não vou usar? O que eu estou colocando de cenário aqui para vocês? Acho que está muito claro para todo mundo que as empresas vão querer utilizar a inteligência artificial e que, de certa forma, isso vai gerar um senso de urgência. Vai existir um certo nível de pressão dentro das organizações para que ela também utilize a inteligência artificial. A gente sabe como é o mercado, a gente sabe como são as empresas e a gente sabe que, inclusive, algumas empresas usam porque outras estão usando. Talvez ela nem precisaria, mas está todo mundo usando? Vamos usar esse negócio também e vai lá dar uma olhadinha. E esse movimento faz com que não seja uma opção das organizações ficar simplesmente parado pagando para ver. O pagando para ver pode custar muito caro. Nesses momentos, ficar parado é a pior coisa que uma empresa, ou olhando para um profissional, ele pode fazer. Não, vou pagar para ver o que vai acontecer desse negócio aí. Eu acho que a época de pagar para ver já passou. Então, elas vão precisar se mexer e se mexer de uma forma rápida. Agora, não pode ser de qualquer jeito. E é aqui que entra a gestão. Eu não posso fazer esse uso da inteligência artificial de qualquer jeito dentro da minha organização, porque senão eu corro vários riscos. Vazar informação, fazer isso de uma forma não ética, fazer isso de uma forma XYZ. E mais do que isso até, fazer de uma forma que não gere resultados e gere apenas custo. Toda essa movimentação de inteligência artificial, ela custa dinheiro para a organização. Seja desde o momento que você vai aprender, seja do momento que você está aplicando isso, seja do momento que você vai utilizar a inteligência artificial como serviço de alguém que te fornece. Então, tem um custo atrelado a isso. E eu preciso que o benefício dessa aplicação da inteligência artificial, ele seja maior do que esse custo. Aí vem, entra aqui o papel da gestão que eu estava comentando, desse cara aqui chamado Peter Drucker, o pai da administração científica moderna do trabalho. Ele escreveu por volta de 1950 que não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. O que ele quer dizer com isso? Você faz algo de uma forma eficiente quando você repete o processo, repete, repete, vai melhorando, vai melhorando. Então, eu faço lá um chinelo e cada vez mais eu estou fazendo melhor aquele chinelo. Ótimo. Só que se ninguém comprar aquele chinelo ou aquele chinelo não serviu para nada, tanto que eu trabalhei para refinar aquele processo, para fazer a coisa bem feita, simplesmente não valeu de absolutamente nada. Eu brinco que aqui é o lance da estrada. Se você pegar a estrada errada, quanto mais rápido você for, mais errado você vai estar. Prepararam para pensar nisso? Então, você está viajando, você quer ir para o norte, mas você pegou, não tem GPS, você pegou a estrada para o sul. E aí você acelera com o carro, quanto mais rápido você for, ou seja, mais eficiente, mais errado você vai estar. E aí, tudo aquilo que você percorreu com o seu carro foi um completo desperdício. Então, nós precisamos organizar o nosso modelo de gestão para que, principalmente em momentos que a gente tem um certo nível de... Eu não diria nem imprevisibilidade, mas a palavra certa seria incerteza. Nós precisamos estruturar o nosso modelo de trabalho para que, à medida que a gente avance, a gente faça um checkpoint constante se nós estamos na estrada certa ou não. Então, eu posso parar e posso definir minha estratégia, que é ir para o norte. Mas eu não tenho certeza exatamente se é essa estrada que eu tenho para o norte. E a gente está nesse momento da inteligência artificial. Ninguém tem muita certeza. A gente tem mais ou menos uma ideia. Faço a minha estratégia de utilização disso. Como que eu checo constantemente se aquele meu direcionamento está certo? Se aquele meu direcionamento é o que eu espero? Ou seja, se eu estou na estrada certa? Os nossos modelos de gestão precisam nos entregar a isso. Porque, se não tiver, eu corro o risco de fazer um projeto, eu corro o risco de fazer um business case, gastar um caminhãozinho de dinheiro e aquilo não ir para frente. Ou seja, isso é um completo desperdício por melhor que eu tenha executado aquilo. E aí, são cinco grandes desafios aqui na gestão da adoção dessas inteligências artificiais pelas organizações. Acho que o primeiro, e não só das inteligências da adoção das ações da inteligência artificial, a gente poderia estender isso aqui para qualquer tipo de iniciativa, mas especialmente para as inteligências artificiais, e por que especialmente? Porque a gente está em um ambiente de incerteza. É a questão do alinhamento estratégico. Garantir que essas iniciativas estejam alinhadas com objetivos estratégicos da organização. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma ideia sobre como que a gente pode fazer esse alinhamento. Se eu não tiver um ganho claro, se eu não tiver um resultado claro, se aquilo não fizer parte efetivamente da minha estratégia da organização, eu corro o risco de estar jogando todo aquele dinheiro que eu estou gastando com isso no ralo. E assim, dizer que você quer alguma coisa de inteligência artificial não é estratégia. Pode ser simplesmente curiosidade. O que eu espero? Qual é o resultado que eu espero? Resultado resulta de algum tipo de ação que eu faço. E o que gera o resultado? São as capacidades organizacionais. Guardem isso aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai explorar mais. Duas palavras. Resultados, capacidade organizacional. Resultado é o que resulta das minhas capacidades organizacionais. Resultado tem a ver com aquilo que eu não consigo fabricar um resultado. Por exemplo, um resultado muito forte dentro das organizações é o aspecto econômico, o aspecto financeiro. Quando eu estou falando, então, de resultado financeiro, eu estou falando que esse financeiro, ele resulta de alguma coisa. Eu não tenho um controle específico do resultado. Esse resultado financeiro, ele vai ser derivado de outras ações que eu vou fazer. Essas outras ações, ou esse outro aspecto, é o que a gente chama de capacidade organizacional. Eu tenho uma capacidade organizacional de, por exemplo, atender os meus clientes de uma forma muito eficiente. Eu sou muito eficiente de atender o cliente. Isso é uma capacidade organizacional que vai me ajudar a gerar minhas receitas. E dentro desse conjunto de resultados, eu tenho outros aspectos, não só o econômico. Econômico, cliente, mercado, serviços, parceiros. A inteligência artificial, eu tenho que olhar para ela de qual maneira? Como ela vai me ajudar a melhorar minhas capacidades organizacionais que vão resultar em melhores resultados. Resultado resulta de alguma coisa. E esse alinhamento estratégico, ele é extremamente importante para que a gente não jogue efetivamente dinheiro. Um outro desafio, gestão de mudanças. Porque se eu vou adotar a inteligência artificial, eu preciso requerer uma profunda compreensão, não apenas da tecnologia, mas das metas do ambiente operacional. Eu preciso aqui, de certa forma, ter uma execução ágil. E ágil é que eu estou falando não no sentido de framework, método ou alguma coisa, mas no sentido qualitativo da palavra. Eu preciso ser tempestivo na execução, efetivamente, dessas mudanças. Definição e medição de objetivos e metas. A pergunta é, como é que eu vou medir essas iniciativas e tecnologia de inteligência artificial? Isso pode ser um extremo desafio, certo? Como é que eu coleto? Como é que eu meço? Como é que eu comparo antes e depois? Como é que eu observo os resultados? Se é tangível ou intangível? Como é que eu meço o ROI, o orçamento? Como é que eu justifico um orçamento de implementação da inteligência artificial? Como é que eu trabalho com as competências técnicas e capacitação? Porque a gente está falando bastante aqui de adoção da inteligência artificial, das inteligências artificiais, mas ela não é só a adoção dela. Potencialmente, quando você adota a IA em larga escala na organização, isso vai refletir impactos em todas as outras áreas. Então eu preciso estar preocupado também com o treinamento dessas pessoas, reskilling das pessoas. Essa mesma pesquisa que eu mostrei, ela aponta que basicamente em três anos, 50% dos profissionais que hoje atuam dentro da organização, eles vão precisar passar por uma transformação de conhecimento. O que eu acredito é que as pessoas vão precisar de uma reorganização dos seus conhecimentos. De fato, aquilo que é muito operacional, aquilo que você faz e a coisa mais do dia a dia, que é a execução, é muito provável que a própria inteligência artificial, já está acontecendo, da inteligência artificial assumir. Quanto mais o trabalho necessitar de soft skill, de análise, de decisão, de visão estratégica, menos as inteligências artificiais vão conseguir fazer isso. Essa pesquisa aponta que daqui, é esperado que em três anos, 46%, se eu não me engano, da força de trabalho vai precisar ter um reskilling, vai precisar se atualizar para lidar com a inteligência artificial. Então, eu tenho que pensar nos impactos também, não só com o meu projeto de adoção da IA, mas também com os reflexos todos que ele vai surgir. Por outro lado, essa mesma pesquisa aponta uma insatisfação do nível executivo das organizações com o uso, com a adoção da inteligência artificial. 66% dos executivos dizem ter algum tipo de insatisfação, não estarem satisfeitos ali com o rumo que a inteligência artificial está tendo dentro das suas próprias organizações. Quais são os três grandes motivos? Falta de talentos e habilidades para trabalhar com a inteligência artificial. Um investimento, um roadmap de investimento que não está claro sobre a utilização da inteligência artificial. Olha como as coisas batem, né? Se eu pego e eu vejo uma dificuldade grande das organizações de fazer esse alinhamento estratégico, essa dificuldade de entender o quanto de retorno que uma iniciativa dessa pode gerar ou não, aí eu vou na pesquisa fresquinha, pesquisa que saiu hoje, se eu não me engano, do Boston Consulting Group, e é exatamente isso que os diretores e os executivos estão comentando. Eu não consigo ver ou eu não tenho um roadmap claro do uso da adoção da inteligência artificial e de prioridades dos investimentos. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Um pouquinho, encaminhar um pouquinho de uma solução para isso. Como é que a gente pode lidar com esses desafios que eu venho mencionando aqui para vocês? Como é que eu posso trabalhar isso de uma maneira um pouco mais estruturada para que a inteligência artificial dentro da minha organização ela não seja só um projeto de tentativa e erro, que eu não sei exatamente aonde que vai dar, o que vai acontecer lá na frente, por aí vai. Eu gosto muito, existem vários modelos para isso. Eu peguei esse modelo como referência que eu gosto muito, que é da ABO Academy e ele divide em três partes aqui, a geração de valor, uma gestão ambidestra de execução e uma gestão estratégica. Deixa eu mostrar esse modelo de trás para frente porque eu acho que vai fazer mais sentido. Pensa o seguinte, as organizações, vou ampliar um pouquinho aqui, as organizações elas existem para gerar valor e a gente sabe que nos tempos atuais ela gera valor não só para os acionistas, mas ela precisa gerar valor para um ecossistema organizacional, para as partes interessadas, para os stakeholders. Então, enquanto gerar valor para acionista, exemplo, resultado econômico importante, ela precisa de alguma forma gerar valor para a sociedade, para a academia, para o meio ambiente, para o governo. Ou seja, existe um ecossistema ao redor dela que ela precisa acompanhar e gerar esse valor. Até por questões muitas vezes de própria imagem, no próprio posicionamento de mercado. A gente fala muito também do ESG, exatamente para trazer esse ecossistema organizacional para dentro das organizações. Então, eu preciso gerar valor. O que gera esse valor de negócio? A execução. Então, se eu quero gerar valor, eu preciso de execução. É a execução que vai gerar lá. E aí a execução aqui, ela já começa a ser um grande desafio, já é um desafio. Porque eu preciso ter uma gestão do que a gente chama de uma gestão ambidestra. Executar as coisas dentro das organizações significa que eu tenho que fazer uma operação do meu negócio, que é basicamente sustentar e crescer. Então, aquilo que eu já faço hoje, que mantém a minha organização, eu preciso continuar fazendo e fazer cada vez melhor, ser cada vez mais eficiente. Só que, se eu ficar preso só na operação, na execução daquilo que mantém o meu negócio no meu dia a dia, no meu business as usual, naquilo que eu já faço hoje, possivelmente em dois ou três anos, essa organização vai perder o posto que ela está e ela começa a entrar em declínio. Eu preciso ter também uma execução muito boa sobre a mudança do negócio, sobre a inovação, sobre inovar, sobre transformar. E por que que isso aqui a gente chama de uma organização ambidestra? A ambidestria, ela é em função de que, veja, quando eu estou tentando, ou quando eu estou operando o meu negócio, eu estou buscando cada vez mais eficiência. Para eu buscar eficiência, eu tenho que regular as coisas, eu tenho que melhorar os meus processos, eu tenho que fazer, eu tenho que padronizar as coisas. Quando eu quero inovar, quando eu quero fazer uma mudança do meu negócio, ou seja, quando eu quero transformar o meu negócio com algo, ele traz o aspecto da inovação. E toda inovação, por natureza, é ineficiente. Muitas inovações sequer vão dar certo. Tem coisas que a gente tenta e não dá certo. Eu estou olhando para o meu dia a dia e mantendo o meu dia a dia, mas eu também estou olhando para frente e transformando o meu negócio. Aonde que encaixa a inteligência artificial hoje, no cenário hoje? Aqui no ambiente de inovação, de transformação. Então, olha que desafio, ao mesmo passo que eu tenho que manter a minha operação funcionando e não pode sair dando erro e chegando problema para o meu cliente em função de que eu estou adotando o uso de uma inteligência artificial nesse sentido, ao mesmo passo que eu trago essas novas tecnologias, essas mudanças para dentro do meu negócio. As organizações que conseguem balancear a eficiência com a inovação, conseguem trabalhar esses dois temas de um jeito efetivo, são as organizações que de fato têm vantagem competitiva. Elas se transformam rapidamente em organizações líderes do seu mercado. Só que essa execução, que é o que gera valor, ela precisa partir de algum lugar. Porque, senão seria fácil, né? Eu chego dentro da organização e falo, preciso de algum projeto de inteligência artificial ou vamos sair usando algum projeto de inteligência artificial. E o pessoal sai fazendo. Só que eu não sei qual que é o resultado, não tenho ainda uma estratégia clara. Eu posso estar simplesmente gastando dinheiro com aquele projeto, com aquela adoção, uso ferramenta daqui, uso ferramenta de lá e eu não sei exatamente onde que eu quero chegar. Então, o que precede a execução é exatamente a minha estratégia adotada. Estratégia, basicamente, resumindo de uma forma muito simples, a estratégia é uma questão de escolha. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E sempre há muito mais coisas que a gente gostaria de fazer do que a nossa capacidade de fazer. Quer ver um teste super rápido? Pensem aí. O que vocês gostariam de estudar e aprender versus o que, efetivamente, vocês têm tempo de estudar e aprender e aplicar. Possivelmente, se eu olhar o backlog de vocês, de estudos, eu vou encontrar ali muito mais coisas que vocês queiram estudar do que, efetivamente, que vocês estão estudando. A não ser que você não tenha estratégia nenhuma. A não ser que você seja a organização que também não... igual a organização que não tem uma estratégia clara. E aí, quando você não tem uma estratégia clara, você é convidado a cantar a música do Zeca Pagodinho. Sabe qual que é aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, vou vendo aqui o que aconteceu. Pô, pintou um negócio aqui de inteligência artificial. Vou lá, vou olhar. Amanhã pintou um negócio sobre dropshipping do marketing. Vou lá olhar. Amanhã pintou outro negócio de outra coisa. Vou lá olhar. É assim que as empresas operam quando elas não possuem uma estratégia clara. E é assim que você se comporta na sua vida profissional quando você também não tem uma estratégia clara de onde você quer chegar. A execução é um resultado da sua estratégia. Obviamente que nenhuma estratégia vai estar escrita na pedra. Você vai precisar ter um mecanismo de gestão de execução. Olha o que eu estou falando para vocês aqui. Isso aqui é importante. A partir do momento que você define a tua estratégia, você precisa ter um mecanismo de execução dessa estratégia que constantemente valide se essa estratégia é o caminho que você queria seguir ou não. Que te está trazendo e gerando os melhores valores para você. Então, se eu fizer, se a empresa fizer o seu trabalho, se você como profissional fizer minimamente o que espera de você ali em termos de cuidar da sua carreira e a empresa minimamente se estruturar pensando no mercado, as tuas oportunidades de coisas que você pode fazer são infinitas vezes maior do que a tua capacidade. Então, estratégia no fundo é fazer escolhas. Que escolhas que eu vou fazer, que caminhos que eu vou tomar e como eu vou me posicionar frente ao mercado, aos clientes, os produtos, as oportunidades e por aí vai. E tudo isso eu preciso girar com muita velocidade e com muita adaptação. Rapidamente aqui, só para vocês terem uma noção, para a gente aterrissar um pouco mais nesse lance de definição de estratégia, quando a gente olha o mapa estratégico de uma organização, na formulação da estratégia, existe um tipo de resultado que é o mais corriqueiro de todos. Que tipo de resultado que basicamente eu vou arriscar aqui? 99,99% das empresas procuram. Olha só o que eu vou desenhar aqui para vocês, pessoal. Eu tenho um resultado financeiro. Eu preciso correr atrás do resultado financeiro. Só que o que possivelmente vai gerar esses meus resultados financeiros? Os resultados que eu tiver a partir da perspectiva de clientes e parceiros. A partir do momento que eu conquistar resultados em termos de clientes, aumento do número de clientes, um novo mercado, uma maior satisfação dos meus clientes e muitas vezes dos meus parceiros, isso automaticamente vai alavancar os meus resultados financeiros. Como eu comentei, um resultado é o que resulta de determinadas ações que você faz. Eu não consigo fabricar um resultado financeiro. A Márcia colocou entregar o propósito. Márcia, você está perfeito. O propósito, eu diria que ele vem aqui, na frente de tudo isso. Um propósito massivo transformador. Então, como exemplo bastante típico, o Google organizar as informações do mundo. Isso tem um poder muito forte, mas eu nem queria entrar nesse aspecto de propósito, o que está efetivamente na frente dos resultados ou acima dos resultados. Aquilo que movimenta a organização. Então, eu tenho clientes, eu preciso conquistar resultados em clientes e parceiros que vão me alavancar os resultados financeiros. Só que para eu ter mais clientes e parceiros, eu preciso gerar resultados também para o mercado e para a própria sociedade. Muitas vezes é como é que eu quero ser percebido pelo mercado e que valor que eu quero gerar para a própria sociedade. Isso aqui não é só um aspecto de ser bonzinho, mas é um aspecto de criar uma imagem que vai atrair mais clientes e parceiros e que vai me gerar mais resultados financeiros. Só que para eu conseguir fazer essas coisas, eu preciso ter produtos e serviços que estejam de acordo com as necessidades do mercado e dessa sociedade, que vão atrair clientes e parceiros e que vão gerar resultados financeiros. Esses produtos e serviços, eles vão ser suportados por processos e tecnologias. Quanto melhor eu quiser entregar o meu produto ou o meu serviço, eu vou precisar melhorar a forma como eu faço isso. Tipicamente, processos e tecnologias. E o que suporta tudo isso, gente? Pessoas e cultura. São pessoas e culturas que vão fazer processos e tecnologias cada vez melhores, que vão entregar produtos e serviços cada vez melhores para o mercado, que vão atrair mais clientes e parceiros e que vão gerar cada vez mais resultados. Se a gente olhar essa linha de cima, a gente está falando dos direcionadores do negócio, de uma perspectiva de direcionadores. A tua estratégia, quando eu falo de estratégia, a organização precisa estar olhando para esses direcionadores de valor, geração de valor e entender essa causa. Se a gente for fazer um corte horizontal, e aí vem aquelas duas palavras no início, do que eu estava comentando com vocês, entre resultados e capacidades, os três primeiros aspectos ali, ou os três últimos, dependendo da maneira que você está olhando, resultados financeiros, resultados de clientes, resultados de mercado, é o que resulta de alguma coisa. Eu também não consigo fabricar cliente. Você percebe? Eu não consigo fazer uma ação especificamente para criar clientes dentro do meu negócio. Ter cliente ou não ter cliente é um resultado de alguma coisa que a gente faz. tipicamente do resultado dessas capacidades de negócio. Como é que a gente evidencia isso? Através de indicadores de KPIs. Eu deveria ter, para cada um destes direcionadores de valores, evidências, tipicamente KPIs, indicadores de performance, que apontem para mim como está a saúde de cada um desses pontos que eu tenho. é muito típico que a gente vê financeiro. O que mais eu vou medir do ponto de vista de clientes, de mercado, de produtos, de serviços, são sinais vitais. Se a gente vai lá no médico, a primeira de estar passando mal, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar os seus sinais vitais para entender o que você está fazendo. A partir desse ponto de eu entender todo esse meu ecossistema, é que a gente pode projetar um cenário desejado. E aqui vem as nossas metas ou os nossos OKRs, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Então eu faço uma leitura de que capacidades, de que resultados que eu quero chegar, que capacidades eu preciso desenvolver e que metas, então, que eu vou adotar para conquistar essas capacidades que vão gerar esses resultados que eu tenho. Não estava compartilhando, né, pessoal? Desculpa, aqui. As evidências, né? Então embaixo de cada um dos direcionadores, a gente tem as evidências e depois a gente tem um cenário desejado que são as metas. Ou seja, que ações que eu vou fazer, qual é a minha meta que vai fazer com que eu melhore uma capacidade de negócio que vai resultar efetivamente num resultado. Um resultado melhor do ponto de vista de mercado, clientes ou resultados financeiros. Aonde que entra, por exemplo, o uso da inteligência artificial aqui? Eu deveria me perguntar, ou a empresa deveria se perguntar, pessoal, qual é a capacidade de negócio que eu vou melhorar para gerar mais resultados? O uso da inteligência artificial, ela vai melhorar a minha capacidade de atendimento ao cliente? Essa melhoria da minha capacidade de atendimento vai me resultar em que resultado? do ponto de vista de mercado, clientes e resultados financeiros. Vocês percebem o caminho que a gente vai fazendo em relação a isso? Então não é simplesmente chegar e dizer, eu vou adotar, vou fazer uma ação e esperar que aquilo gere um resultado. Tem que ser intencional. Ou eu sou Zeca Pagodinho, ou eu sou intencional. Olhando isso numa forma de uma visão sistêmica, então quando a gente olha isso de uma maneira sistêmica, basicamente o que eu estou dizendo para vocês, a empresa vai ter um propósito, alguém falou, ela vai precisar derivar a sua estratégia em relação, considerando os seus valores, os seus drivers de negócio. E a partir dessa necessidade, a partir dessa análise, identificar os seus pontos que precisam melhoria, ela vai definir essas metas que aqui eu tenho representado através dos OKRs, estratégicos e táticos operacionais. estes OKRs aqui podem muito bem ser apontando para o uso da tecnologia de uma inteligência artificial, da adoção da inteligência artificial. Nem que seja pelo resultado simplesmente de ser visto de uma maneira positiva para o mercado. Então uma hora que eu, uma vez que eu decido sobre esse direcionamento estratégico, que eu entendo este jogo, eu vou precisar a desdobrar a minha estratégia, preparando ela para a execução. Porque uma coisa é eu formular ela, outra coisa é o executar, alinhar, ter foco em pessoas engajadas e comprometidas com aquela execução. Quando a gente vê assim, como é que a gente executa as coisas dentro da organização, partindo mais para o plano da execução, a gente pode ter um modelo de gestão mais orientado a planos, ou modelo PCC, planejamento, comando e controle. E aí eu tenho aqui uma estratégia, muitas vezes nem é uma estratégia, mas uma cara de um orçamento estratégico. Eu tenho um direcionamento talvez mais de comando e controle, de centralização, uma empresa que, um modelo onde a empresa corre menos risco, então ali na camada tática de gestão, as pessoas são um pouquinho mais freio de mão puxado. Caso um pouco com um comentário que teve agora há pouco dizendo, ah, o problema na execução, muitos gestores não querem correr riscos, não querem inovar. Isso tem a ver com o modelo de gestão que a empresa escolhe, percebe? Em um modelo de gestão baseado muito mais em planejamento, comando e controle, eu tenho um pouco mais desse freio de mão puxado. Me traz alguns benefícios? Claro que traz. Me traz alguns desafios também. O fato é que esse modelo mais orientado a planos, ele acaba fazendo com que a gente fique um pouco mais lento na execução, fique um pouco mais lento na mudança desses planos, nas adaptações que a gente está fazendo. E eu entendo que, especialmente no momento das inteligências artificiais agora, nós precisamos de um modelo um pouco mais orientado à mudança. Não que planos não sejam importantes, mas eu preciso me orientar um pouco mais para a validação desses planos e para uma mudança mais rápida. Porque quando eu estou em uma empresa pequena, isso é relativamente fácil de fazer. Agora, quando eu estou em uma empresa grande, mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas, aquilo que necessariamente eu decido na minha estratégia ou se leva eu decido na estratégia, até chegar nas pessoas que executam, é fácil ou simples? Vem alinhado ou desalinhado? Vem com foco ou sem foco? Percebe? E quando eu tenho uma empresa dessa natureza mais baseado em planejamento, comando e controle, que é um cascateamento disso, a tendência é que essas coisas demorem muito mais para ficar prontas. Então, eu preciso ter uma estratégia, um conjunto de estratégia para simplificar isso baseado muito mais num modelo PCA, de PCC para PCA. Um modelo muito mais baseado em propósito, cultura e aprendizagem. Qual é o meu propósito? Qual é a minha cultura que vai sustentar? E aprender rapidamente. Aprender rapidamente, pessoal, é diferente de errar rapidamente. Isso é uma forma equivocada de pensar dessa forma. A aprendizagem vem da forma como eu vou executar e eu sempre vou executar isso de uma maneira que eu não quero errar. Mas quando eu estou dentro de um ambiente de incertezas ou de um projeto de incerteza, eu preciso estar aberto ao aprendizado. Porque eu sei que eu não sei tudo. Alguém sabe tudo sobre inteligência artificial? Alguém tem certeza como executar esses projetos? Alguém sabe exatamente qual é o caminho que vai dar resultado? E aí que entra um modelinho super interessante que são exatamente os OKRs, como um sistema de gestão orientado a metas e mudanças. O OKR vem de objetivos e resultados-chave, eu vou mostrar para vocês já daqui a pouquinho. Mas qual que é o grande lance dessa ferramenta, desse sistema de gestão de metas? Se eu voltar aqui desse modelinho conceitual, então eu sempre vou ter dentro da organização um cenário desejado. Não é sempre, mas dificilmente eu encontro alguma empresa ou algum time de alta performance e altos resultados que não estejam ligados efetivamente a metas e resultados. Que não tenham objetivos claros a serem atingidos. Em todas as situações que você vê uma empresa crescendo exponencialmente, que você vê times crescendo, você vai observar existem ali objetivos e metas atrelados. e o OKR é uma forma de você orquestrar essas metas de uma maneira que te permita mudanças mais rápido frente aos aprendizados que você vai ter. Aonde que ele se encaixa, pessoal? O OKR ele é uma ferramenta que faz a conexão entre a estratégia e a execução. Ele é uma ferramenta de execução. Ele não é uma ferramenta de definição estratégica. O OKR ele não define a estratégia. Ele não vai definir o que você vai fazer. Ele não vai definir as suas escolhas. Mas ele vai alinhar as escolhas que você fez. Faz sentido? Então uma meta no sentido de um OKR ele parte das minhas estratégias que eu tenho. Essa ferramenta de OKR ela tem algumas regras, algumas definições. Um modelo de operar. Esse modelo aqui eu não vou contar a história toda para a gente não ficar aqui falando de história mas basicamente nasceu dentro da Intel com o Andy Groove no momento que a Intel precisava reinventar e ele utilizou isso e depois o próprio John Doer como um dos primeiros investidores do Google levou isso para dentro do Google. Mas o OKR ele traz para a gente de acordo com esse modelo de gestão ele traz para a gente uma ideia de ter foco muito claro naquilo que a gente vai fazer. Pessoal o nosso dia a dia alguém comentou alguém escreveu também alguma frase no chat assim a estratégia come a cultura come a estratégia a execução no dia a dia no café da manhã alguma coisa assim eu diria que o nosso dia a dia que essa frase de a cultura come nosso planejamento na estratégia no café da manhã a cultura quando a gente se refere nesse ponto nada mais é do que o nosso dia a dia a cultura é o reflexo daquilo que a gente faz continueiramente não só dos nossos comportamentos mas da política das nossas organizações dos artefatos que a gente tem das regras que elas que elas estão que a gente é submetido e por aí vai quando eu falo da cultura então desse dia a dia eu estou falando daquela parte de sustentar o negócio o business as usual faz sentido? então a gente tem um trabalho de dia a dia que não pode parar a gente precisa se reinventar existe aquela expressão de trocar o pneu com o carro andando eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por esse momento agora estão buscando uma reinvenção como profissional uma melhoria como profissional enquanto se mantém executando o que estão fazendo continuamente as empresas estão passando por isso também então se eu já tenho um dia a dia para manter eu preciso ter algum mecanismo do ponto de vista de gestão de mudança que me dê um foco muito claro aonde que eu tenho que atuar para que eu consiga tomar decisões muito claras um problema muito típico dentro das organizações é exatamente que as pessoas têm dificuldade em priorizar o trabalho a ser feito e aí deixa eu dar uma triste notícia para vocês é impossível você conseguir vencer o seu backlog entregar entregar tudo o que tem para fazer toda a demanda não é uma opção a gente não consegue fazer isso a demanda sempre vai ser maior do que a nossa capacidade eu nunca encontrei uma empresa que tivesse mais capacidade de executar do que demanda para fazer nunca não é uma empresa saudável não sei que ela está indo para falência o cara é um doido varrido que tem dinheiro para queimar e mesmo assim ainda com ressalva eu nunca vi eu nunca vi então o que a gente precisa fazer a gente precisa entregar a coisa certa no momento certo essa combinação a coisa certa no momento certo a coisa certa ela vem da onde? exatamente da minha estratégia o primeiro corte de priorização de tudo que a gente faz dentro da organização deveria estar vinculado a algo que vai aumentar as nossas capacidades e transformar isso numa geração de resultado para a gente seja um resultado financeiro um resultado de produto de mercado ou um resultado de clientes então a ferramenta ela traz isso para a gente exatamente esse foco muito claro naquilo que vai ser feito ela traz alinhamento alinhamento outro problema gigantesco certo eu preciso alinhar as equipes para o mesmo direcionamento para o mesmo local não é diferente com qualquer tipo de iniciativa que a gente vai fazer e não é diferente também de uma iniciativa de inteligência artificial por exemplo as pessoas precisam estar alinhadas se eu vou fazer uma iniciativa se eu tenho uma meta de introduzir inteligência artificial para melhorar o meu atendimento para gerar esse resultado aqui as áreas os departamentos as pessoas relacionadas a isso precisam estar alinhadas porque certamente pessoal um exemplo se eu vou lá e coloco inteligência artificial no meu atendimento isso muda a forma como eu vou contratar recrutar contratar treinar e selecionar pessoas para trabalhar no meu atendimento faz sentido sim ou não então como é que eu posso dizer que eu vou fazer uma iniciativa de IA no meu atendimento sendo que eu não tenho um alinhamento com a minha área de RH ou a área que cuida de 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 pessoas enfim alinhar integrar então eu preciso ter uma forma de alinhar os OKRs trazem esse alinhamento de uma forma bacana para a gente comprometimento então uma das características dos OKRs é que estas metas organizacionais elas sejam feitas de dois níveis basicamente top down de cima para baixo e bottom up de baixo para cima ou seja as metas estratégicas os objetivos a estratégia e os objetivos estratégicos então um OKR estratégico ele nada mais é do que a tradução da minha estratégia às vezes as empresas tem dificuldades em definir uma meta estratégica não porque elas não saibam definir a meta mas porque elas não discutiram sobre a sua estratégia elas não fizeram as suas escolhas isso é um papel do C-Level isso tem que vir de cima para baixo não existe outra forma eu preciso ter um capitão para o meu barco não dá para ser democracia total então eu tenho isso que vem de cima para baixo agora vocês concordam comigo que quando eu pego uma meta estratégica é uma meta de mais alto nível um resultado que tipicamente vai envolver mais de uma área organizacional mais de um departamento organizacional uma meta estratégica dificilmente vai ser executada e entregue única e exclusivamente por um departamento ele vai ter essas correlações e ela vai precisar ser desdobrada então em passos menores objetivo estratégico tipicamente um ano olhando o horizonte eu vou precisar desdobrar isso de uma maneira mais fácil de execução vocês concordam que esse desdobramento se eu coloco um diretor para ele dizer qual que é a meta de um time de produto ou o que o time de produto vai fazer nos próximos dois ou três meses será que esse negócio vai encaixar será que ele vai ter todas as informações do dia a dia entender todo aquele contexto envolvido para definir a melhor forma de atingir aquele OKR estratégico ou seria melhor eu dar um direcionamento estratégico ter metas estratégicas e permitir que as pessoas no seu ambiente de trabalho olhassem o seu dia a dia considerar o seu ambiente e definissem as suas metas que estivessem alinhadas com esse objetivo estratégico faz sentido e aí vem a questão do que eu comentei antes para vocês do PCA propósito cultura e aprendizagem quanto mais eu tiver um propósito claro de onde a empresa quer chegar e quanto mais eu tiver uma cultura forte mais fácil vai ser para as pessoas conseguirem encaixar e fazerem isso de baixo para cima eu dou mais autonomia para as pessoas só que com responsabilidade eu dou mais autonomia para as pessoas desde que elas façam um trabalho e a empresa chegar no seu nível de excelência organizacional e atingimento das suas metas essa meta de novo essa meta ela vai precisar melhorar uma capacidade organizacional e essa capacidade vai resultar em um resultado financeiro econômico de mercado ou de clientes então a partir do momento que eu trago um pouco mais esse aspecto que eu estava comentando aqui de cima para baixo metas estratégicas e de baixo para cima metas ou o que há estáticos automaticamente as pessoas se sentem mais envolvidas portanto mais comprometidas e maior a tua capacidade de mudança dos teus planos também porque agora se você quiser mudar a tua estratégia você mudei de pivotei a estratégia mudei de opinião mudei enfim não importa qual é o motivo eu mudo agora meus okers estratégicos e automaticamente eu tenho um batalhão de gente pensando já quase que instantaneamente como que eu ajusto as minhas próprias metas aqui no meu trabalho de dia a dia para agora caminhar em uma outra direção ou atingir esses outros okers que vieram de cima para baixo então existe um processo top down um processo bottom up o oker ele vai me trazer também um melhor rastreamento disso tudo porque ele eu já vou mostrar para vocês ele é um conjunto de duas coisas os okers tem ali objetivos e resultados chaves que é a forma de medir o trabalho e são desafiadores normalmente dentro dessa filosofia dos okers a gente tenta trazer umas metas um pouco mais desafiadoras para as pessoas exatamente para fazer com que as entregas sejam um pouco além do que muitas vezes é possível tem aquela frase eu não sabia que era impossível eu fui lá e fiz basicamente basicamente isso tá então se eu olho os meus okers se eu penso em utilizar o oker como um modelo de tradução dessa minha estratégia e para me ajudar na execução esse modelo ele é um modelo capaz de rapidamente eu entender se eu estou ou não estou na estrada certa lembra da analogia se eu pego meu carro e eu vou para a estrada errada quanto mais rápido eu for mais errado eu vou estar então eu preciso de algum mecanismo que me ajude com checkpoints regulares para entender se eu estou na estrada certa ou não se eu estou direcionando certo eventualmente até para entender se a minha própria estratégia está certa não só a minha execução tá então a partir do momento que eu tenho os meus okers estratégicos tipicamente de ciclo de ano mas quando eu desço isso e eu permito que a equipe crie as suas próprias metas táticas esse ciclo das metas táticas a gente reduz ele joga por exemplo a três meses então você imagina que se você tiver uma meta de utilização da inteligência artificial como uma estratégia as áreas a parte mais técnica ela vai pensar entregas em geração de valores a cada três meses portanto a cada três meses eu teria uma espécie de checkpoint para entender se aquela minha estratégia aquele meu oker estratégico faz sentido ou não faz sentido e se a minha própria execução faz sentido ou não faz sentido ou se eu tenho que trocar as coisas tá então eu tenho aqui aonde a gente quer chegar que é o objetivo e os próprios resultados-chave são os dois elementos dos OKRs basicamente assim o objetivo onde eu quero chegar esse objetivo vem exatamente da minha estratégia daquelas minhas escolhas das análises dos valores dos direcionadores dos value drivers ok e o segundo componente delas são os key results os resultados-chave que é como eu vou saber se eu estou no caminho de atingir aquele meu objetivo o objetivo é algo mais qualitativo enquanto os key results tem números é mais quantitativo é mais ou menos assim eu estou aqui e eu quero ir para cá ok então eu fiz uma análise lá das minhas capacidades e estou no ponto A e agora eu quero ir aqui para o ponto para o ponto B os key results são essas bandeirinhas aqui os checkpoints que eu estou o tempo inteiro checando para ver se eu estou no caminho certo desse OKR ou não ok só que eu tenho um terceiro componente que é o componente das iniciativas das ações que efetivamente eu vou fazer dos projetos que eu vou fazer ok esse é o meu carro andando então o key result ele é mesmo o mesmo o mesmo pensamento do que eu comentei do resultado resultado do que resulta então o meu key result ele resulta de algo não é efetivamente o que eu vou fazer mas é o resultado das iniciativas que eu vou implementar vou dar um exemplo aqui para vocês e aí a gente já vai encerrando aqui para a finaleira eu tenho um objetivo imagina que isso aqui é um objetivo lá do meu C-Level um objetivo estratégico que veio a partir das estratégias o objetivo desenvolver soluções inovadoras baseadas em A ponto eu sou CEO defini isso pode ter tirado do da minha unha encravada do meu cabelo de sovaco embaixo do meu pé não importa eu cheguei e defini para a minha empresa o certo seria baseado em tudo isso que a gente conversou mas imagina que eu sou CEO e cheguei e falei eu quero desenvolver soluções inovadoras baseadas em A esse é o meu objetivo estratégico só que que resultados eu quero alcançar o que que vai me dizer se de fato eu tenho uma solução inovadora baseada em A eu tenho que trazer isso para um aspecto mais real aterrissagem e aí eu lanço mão dos resultados chaves ou dos que resultos eu vou dizer o seguinte eu quero o lançamento de três novas soluções de A no próximo ano tá esse aqui é o meu ok estratégico duração de um ano também quero um alcance da taxa de satisfação de 90% dos beta beta testers para as novas soluções de A três meses após o lançamento o que que eu tô dizendo aqui pra vocês pessoal eu quero que vocês lancem três novas soluções e quando vocês lançarem uma solução e a gente tiver usuários beta testando isso não precisa lançar pro mercado todo mas a gente quer usuário ter usuário esses primeiros usuários vão ter que ter um NPS um nível de satisfação acima de 90% é isso que eu tô entendendo tô traduzindo desenvolver soluções baseadas em inovadores e eu quero um aumento da receita de soluções de inteligência artificial em 25% nos próximos seis meses o que que são esses Key Results se eu voltar aqui rapidinho pessoal e olhar aqui lembra esses KPIs que tão monitorando as minhas capacidades de negócio meus resultados de negócio de certa forma um Key Result ou um Key Result ele é um Zoom é um foco em alguns daqueles KPIs eu quero fazer com que eles maximizem o dia a dia deles eu quero fazer com que eles me tragam mais retorno pra eles então dentro desses meus resultados chaves do desenvolver soluções inovadoras eu tenho eu posso ter um resultado chave que é lá do meu resultado financeiro mas eu posso ter um resultado um KPI ou puxar extrair um KPI de um cliente da perspectiva de um resultado de cliente ou de uma tecnologia por exemplo eu vou traduzir os Key Results eles vão traduzir o que que significa aquele objetivo e o que que eu efetivamente eu quero alcançar isso estratégico legal eu vim e falei isso aqui pra vocês show de bola agora o que que eu quero que o que que eu espero da minha organização eu espero chegar lá pra minha organização pelo menos isso é o que a gente deveria ensinar pras organizações eu como CEO vocês são todos funcionários aqui da minha organização eu vou chegar e vou explicar qual que é a estratégia vou explicar quais são os meus objetivos estratégicos inclusive esse que eu acabei de mostrar e aí eu vou pedir pros senhores e pras senhoras o que escolham definam quais são ou desenhem os seus OKRs as suas metas como vocês vão dar vida a esse OKR tá e aí você poderia ter por exemplo alguém que cuide de uma área de governança fazendo uma quebra disso pra próximos 3 meses cujo objetivo é garantir práticas éticas e conformidades em projetos de IA e Machine Learning que vão ter outros resultados chaves e com aqui sim com as suas iniciativas ou ações a execução dessas iniciativas vai buscar alcançar esses resultados e ao alcance desses resultados vão atingir os objetivos para finalizar pessoal o IA Canvas ele parte sempre do princípio do negócio na visão de negócio com a própria definição de problema então muitas vezes não tá claro pras organizações qual é a capacidade que pode ser ajustada ao ser utilizada a inteligência artificial vamos supor que se eu voltar aqui ó nesse mapinha e eu percebo que lá nos meus produtos e serviços eu tenho um serviço de atendimento que não tá muito bacana e eu penso pô será que eu poderia resolver este problema com o uso da inteligência artificial é aqui que eu conecto esse Canvas aí eu venho e trago este problema pra dentro de um IA Canvas detalho todo essa busca um entendimento de como a inteligência artificial poderia me ajudar a melhorar o meu atendimento ao cliente e estes todas essas informações aqui elas podem se transformar em um walker o problema escrito de uma maneira diferente vai ser meu objetivo eu vou precisar buscar um retorno financeiro um investimento eu vou precisar ter dados né isso fazem podem fazer parte do meu key results a forma como eu vou gerenciar meu ciclo de vida como eu vou fazer regulação o compliance pode se tornar ou provavelmente vai se tornar as minhas ações as minhas iniciativas pra atingir aqueles resultados vocês percebem? então eu posso usar esse Canva de desenvolvimento né das inteligências artificiais ou do uso da inteligência artificial em múltiplos sentidos pode ser que a partir de uma necessidade de negócio a gente use esse Canvas pra entender qual que é o aspecto e como que a inteligência artificial pode me ajudar a atingir aquela necessidade ou pode ser o contrário eu utilizo esse Canvas simplesmente porque eu tenho um problema eu descubro ali uma forma ou uma aplicação muito boa pra inteligência artificial que pode se transformar num walker e numa e numa meta e como mensagem final tá faltando ali uma uma aspas né três certezas entre aspas aqui pra ficar pra gente na minha visão pessoal certezas entre aspas daqui seis meses talvez mudem né as empresas vão precisar ainda mais de modelo de gestão que respondam rapidamente as mudanças independente do modelo que você for utilizar e aí eu tô falando de de framework de método responder rapidamente as mudanças de acordo com a necessidade do mercado na minha visão vai continuar sendo uma necessidade o principal desafio ainda será como lidar com pessoas esse alinhamento foco execução a inteligência artificial não vai fazer tudo né e a gente vai se reinventando e quanto mais estratégico você for menos entre aspas perigo você corre o que eu tô falando de estratégico aqui pessoal não tô falando de estratégico de trabalhar efetivamente numa camada estratégica mas a pergunta é você sabe por que que você tá fazendo o seu trabalho hoje você consegue conectar as pontas e dizer isso que eu tô fazendo hoje é pra ajudar a minha organização com aquilo que vai gerar aquele outro isso é ser um profissional estratégico porque se você não tem esse tipo de informação se você não conhece esse jogo estratégico da maneira como as coisas acontecem dentro da organização você se torna um profissional executor quanto mais executor você for mais em perigo você vai estar independente da tua posição hierárquica na organização quanto mais estratégico você for independente da posição hierárquica que você tiver mais valioso você vai ser pra sua organização que você vai ser pra sua organização que você vai ser que você vai ser